Ok, está na hora da gente ir para a área M, e para isso, meu, realmente não tem um teleporte num lugar mais conveniente do que o teleporte da área A2, porque é claro que não, mas... E é uma coisa que eu devo mencionar aqui, é que eu já fiz vitória nível 4 contra todo mundo, peraí, para falar a verdade, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Vamos primeiro para a base dos guardiões, porque eu tenho algo importante para fazer, porque isso vai ser útil Possivelmente eu também vou dar um pouquinho de explorada na cidade, mas eu não tenho certeza sobre isso, este é o lugar completamente errado de se estar a propósito Porque, yeah, bonecos, lembra deste boneco aqui? Ei, olha, a gente conseguiu bonecos para todos os chefes que levaram vitória a nível 4 E, ah, você tem que ficar atingindo este boneco diversas vezes Este boneco é a coisa mais resistente do jogo inteiro, a propósito, como exatamente a Prairie conseguiu criar tal coisa Boa pergunta, tipo, tiros carregados, fazer de piru... Ok, isso foi ruim sem dúvida alguma. Ah, yeah, várias vezes, honestamente. Quantas vezes no total, porque, yeah, eu acho que eu já atingi ele muito. Mas é, basicamente, atingindo esse inimigo vezes suficientes, isso é só um boneco. Coitado, não chama ele de inimigo, especialmente considerando que a gente vai conseguir algo útil aqui. Ah, yeah, a gente vai conseguir um W-Tank. E isso é algo, sem dúvida alguma. Quer saber, eu vou manter um tiro carregado aqui sempre, pra dar uns tiros carregados. E, eventualmente, eu conseguirei algo bom com isso. Oh, meu Deus, quantas vezes, quantas vezes eu vou ter de atingir aqui? Ah, deixa a gente se atacar com o Shuriken e com o Nais diversas vezes. Somente com o Nais, pra falar a verdade. Mas, é, uma coisa que eu devo mencionar aqui, finalmente. É, eu adquiri um W-Tank, e com isso eu consegui uma carta da Legacy Collection. Yeah, lembra da tela de baixo que eu ia dizer que você podia lançar com o Nais por ali? Não é verdade. Não é verdade que você pode fazer isso. Porque, na verdade, o que acontece... É que, peraí, será que... Oh, o jogo deixa a gente simplesmente sumir dessa maneira, o que é bom. Na verdade, o que acontece é que... Será que é por aqui que a gente consegue comprar itens? Eu não tenho certeza. Ah, na verdade, é por aqui. Não, os Kunais. Isso é uma mecânica que só existe em ZX Advent. É só isso. Eu tava me distraindo ali completamente. E é isso. É tipo, na cidade que você adquire itens. Eu vagamente me lembro... Ah, quer saber? Vamos para a cidade de uma maneira ou de outra. Isso é uma coisa boa de se fazer. Eu vou comprar um item. Porque isso aqui vai ser útil, certamente. E é outra coisa... Peraí, área C2, cidade. Outra coisa que vale a pena mencionar é que, sim, eu sei que você pode editar os tiros do Model FX na tela de baixo, se você pausar e editar. Olha só. Olha só, você pode editar. É realmente incrível. Simplesmente não é uma coisa super útil. Ué, isso foi uma perda de tempo completamente desnecessária a propósito. Mas tudo bem. Coisa importante é, tipo, aceitar a missão de parar a escavação do Model W. Que, sem dúvida alguma, é algo que não vai ser necessário. Tipo, obviamente é algo que não daria certo. Não me pergunte como a frase, não seria necessário, invadiu a minha mente ali. É óbvio que isso é uma missão que a gente vai perder. Porque, tipo, você não pode simplesmente impedir que o último chefe venha a existir. A não ser que você esteja fazendo algo realmente complexo e etc. Que a Mega Man ZX, sem dúvida alguma, estava desinteressado em fazer. Tinha que, sei lá, pelo menos ter algum vilão alternativo para se colocar. Bom, pra falar a verdade, a gente até tem uns vilões potenciais que poderiam ficar no lugar do Model W, se fosse o caso. Mas eles meio que nunca tiveram a oportunidade. O que é uma pena. Mas, paciência. Vamos simplesmente passar por aqui e... Sei lá, parece que... Tem partes aqui da primeira área que só depois de um certo ponto do jogo você pode realmente explorar. Ou você já pode explorar parte disso, assim que você tem todos os Live Metals. Eu não tenho certeza. Eu somente tenho dúvidas, mas... Tudo bem. Aqui estamos nós. Será que seria bom salvar na área J? Ah, não dá pra pegar um atalho ali pra falar a verdade. Então, deixa pra lá. Vamos ignorar aquilo. Não, não é absolutamente nada, mas... Prefiro seguir em frente aqui. A gente não tem mais problemas. Pera aí, eu aceitei a missão, né? Ok, sim, eu aceitei a missão. Propósito, a área M tem música excelente, mas... É, Z, F, H, X, L, P e W ali. Porta pode ser aberta, etc. Todo mundo, coloca a senha e a gente imediatamente desorfa, porque sim. Mas é, área M... Eu me lembro de ser uma área que basicamente é mais socada em combate... Oh! Eu vagamente me lembro deste fundo de tela aqui e significado... Yeah! Foi o que eu imaginava. Ei, se liga. Você, subchefe, se liga nessa. Ah, você fugiu. Trágico. No entanto, se liga nessa e aí deixa o suficiente e dá umas invertidas aqui. Oh! Você sobreviveu aquilo. Oh, parabéns pra você. Peraí, peraí. Pra falar a verdade, eu acho que isso pode ser um chefe de elemento raio, então... Hum... E a possibilidade existe. Então deixa eu simplesmente inverter com o Model Z mesmo, porque isso pode ser ideal. Porque, yeah, tipo... Ele já deveria ter sido atingido umas 300 vezes ali, mas tudo bem. E, yeah, eu consumi sem dúvida alguma quantidade grande de barra ali. Por propósito, essas coisas se teleportando aqui são os Cyber Elves? Ou o quê? Honestamente, isso é algo que provavelmente estaria respondido num dos negócios de dados. aqui no jogo, mas... Eu não vou falar realmente nada sobre isso, porque... Sei lá, vai ver o tipo de coisa que você só conclusivamente encontra em outra situação. Também conhecido como livro de dados e etc. Só lançado no Japão, porque... É claro que sim, isso é basicamente lei pra esse tipo de coisa. Com exceção de Hyrule História e aquele livro do Sonic. Então, na verdade, nem tanto. A propósito, oh meu Deus, nós temos um lugar que incentiva a gente a editar... Aqui, isso. É incrível, mas é verdade... Ah, peraí. Ok, editar. Ah, ok. Agora a gente pode simplesmente editar dessa maneira e... Ok. Você pode editar os dois braços de uma maneira separada, por propósito. Ó, como é. Yeah, perfeito. Ok, agora vamos simplesmente... Cancelar... Cancelar... Ah! Agora vamos simplesmente... Cancelar a edição, porque tipo... Simplesmente atirar para frente com... O... Model... Oh. Isso não foi a coisa mais útil do mundo. Com o Model FX... É bem útil aqui, sem dúvida alguma. Eu realmente gostaria que tipo... Um sistema de energia... Aqui que se regenera no Model FX... Fosse algo implementado aqui. Para você, tipo... Poder utilizar os tiros carregados um pouco mais. Porque isso é bom, sem dúvida alguma. Ah, mas é. Agora... Nós estamos aqui... Sem dúvida alguma, na área M. Ah... Eu não me lembro qual... É o caminho que a gente tem que tomar... Para chegar na área M. Porque eu absolutamente estou interessado... Ok, aquele... Aquele inimigo estava atirando para a minha cara. Ah... Eu quero chegar na área M. Não sei se o jogo vai deixar... Eu chegar na área M antes de concluir essa missão. Mas... O interesse certamente existe. Oh... O que há com esse lugar? Boa pergunta. Quer saber? Isso é um trabalho para o Model P. Oh... Ok. Isso aqui é simplesmente... Onde você termina... Depois de você passar para ali. Tudo bem. Eu compreendo. Oh... Ok. Tipo... Isso é o suficiente? Oh... Tiro carregado completo do Model FX é bem bom. Mas o Bell provavelmente deveria utilizar ele um pouquinho mais... Ok. Isso é uma situação com o Model L. Então... Tudo bem. Vamos, gente. Seguindo... Oh... Eu estou vendo aqueles EX ali em cima. Eu não acredito. Absolutamente acredito. E é hora de trocar de volta aqui. Eu acho que tem alguns segmentos ali que você pode simplesmente passar de... Oh... Eu apertei... Bom... Aquela vida certamente foi uma vida realmente útil de ter sido coletada. Coisa... Sem dúvida alguma incrível de si. Oh... Na verdade isso aqui é um lugar onde você tem que utilizar soco para passar. Yeah. Absolutamente. Isso explica isso. Aí você tem que transformar de volta para o humano. Yeah. Ok. Eu compreendo. Mas é. Aquilo foi simplesmente absolutamente vergonhoso. É tão fácil você tropeçar dessa maneira. Eu estou surpreso... Que... Oh! Bom, a vida da Respawn. Então, quer saber? Tudo isso estava ok, no fim das contas. Ah. Eu acho que, sei lá. Aquela vida ali era meio proposital. Ou porque isso pode acontecer. Que legal. Que legal. Que legal que aquilo pode acontecer. Realmente, uma das minhas coisas favoritas que eu encontrei até agora em Mega Man ZX. Eu acho que isso aqui é uma situação onde conseguir ver na sua frente é algo importante. O jogo não deixou a gente ver o suficiente na nossa frente. Ok. Ok. Sai daqui. Muito obrigado. E é estranho que eu não tenho um checkpoint aqui. Depois de você passar por ali. Realmente algo que eu estranho. Mas tudo bem. Você tem que esperar aqui especificamente isso começar. Eu sei o que vocês já estão pensando e sugeri aqui. Vocês estão pensando... Ei, por que você não simplesmente... Isso foi um pouquinho assustador. Por que você não simplesmente... Sei lá, utiliza o tiro carregado e segue em frente. Oh, ok. Pensei que você podia simplesmente ignorar completamente a defesa dos inimigos ali, mas não. Honestamente, isso seria uma propriedade interessante para ser implementada no modo FX. E é meio que uma pena que isso não é uma propriedade que existe aqui mais de boa. Por propósito, aparentemente as kunais do modo PX fazem tanto dano quanto um tiro comum. Do modo FX, o que... Intrigante, se for verdade. Ok, e agora nós chegamos no modo W. Serpent está aqui com uma imagem toda dele falando... Oh, meu Deus, você sobreviveu incrível. É tarde demais, porque o modo W já acordou. Agora, olha só, eu vou teleportar ele sem dúvida alguma. Vai ser realmente incrível. Então, a propósito, eu acho que é a primeira vez que eu, tipo, consigo distinguir a cara do modo W. E é, isso, tipo, realmente se parece com... É, e olha, luta contra Pandora. Isso realmente se parece... Ela alimenta a eletricidade, o que significa... Ok. Seguro L. Ah. Peraí. Não, pra falar a verdade, eu acho que os irmãos, apesar de terem atividade... Sim, eles são neutros. Então, eu não sei exatamente o que eu estou pensando aqui, mas... Tudo bem. Ou simplesmente utilizar o modo Z... Como? Ok. Eu sei. Yeah! Uma situação de se utilizar o modo Orpax. Realmente, isso aqui é uma luta que te incentiva a ficar trocando bastante entre modelos para atacar, o que é realmente algo legal. A propósito, yeah. Eu acho que a Pandora é mais fácil de se enfrentar do que o Provitius, como vocês podem perceber. Ah, qual é? Sério? Eu estava confiante que eu ia dizer daquilo, mas... Ok. Basicamente, yeah. Eu não sei como você lidaria com esse ataque aqui sem o modo F, mas... Tudo bem. Possivelmente, é algo possível, mas... Eu não tenho certeza sobre isso. Porque você está tentando... Honestamente, esse é o ataque mais fácil de se anular de todos, então tudo bem. Ah, qual é? Eu queria dar um socão em cima dela. Ok. Honestamente, isso não foi muito bem, mas tudo bem. Level Overdrive. Yeah, modo F é bom. Eu meio que tenho que me forçar a utilizar ele, mas... Ah, yeah. Basicamente, a gente foi atrasado e nada aconteceu, mas... Ah, tem um monte de Mavericks na área D! Inacreditável! Venha para a missão o mais rápido possível. Oh, e agora a gente vai conseguir... Oh, oh, oh! Um lugar onde a gente vai salvar? Um lugar onde a gente vai salvar e a gente simplesmente vai direto para a área N. Ok. Era isto o que eu queria. Porque... Ah, deixa eu ver a situação dos meus sub-tanks, porque isso vai ser... Ok. Estou com tudo cheio. Ah, eu não estou com o item que além disso, mas... Tudo bem. Está na hora da gente ir para a área N. Ah, se eu não me engano... A área N é meio que... Uma área complicada... De se atravessar... Ok. Primeira porta, segunda porta. Vamos ignorá-las neste momento. E vamos seguir em frente. Oh, não, 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 não. Eu estou simplesmente um pouquinho confuso. Ok. Yeah, yeah. Isso aqui são as portas que você abre com o link. E... Isto é algo que está disponível na Legacy Collection. Mas... Não é algo... Ah, que me interessa... Uau! Agora. Mas... Me interessará depois, se eu não for alguma. Porque, tipo... A gente pode simplesmente se teleportar para cá com toda a facilidade. Então... É de boa. Sem dúvida alguma. A propósito, este lugar aqui... Ele realmente me lembra da última fase de Mega Man X5. A propósito... Yeah! Mega Man ZX tem... Yoko. Ok. E, tipo... Eu me lembro de morrer com facilidade aqui. Como... Uma consequência... Ok. O jeito que você atravessa esses blocos é... Preocupante, sem dúvida alguma. Yeah, isso aqui foi realmente simples. Sem dúvida alguma. Mas, agora, nós temos... Uma... Sessão complicada. Aqui. Ah... Não é tão complicada assim, para falar a verdade. Meio que tem essa... Espera aí, a gente já está aqui? Hum. Eu pensei que demorasse mais, mas nós já estamos aqui. Porque... Yeah, o Omega está aqui e você pode lutar contra ele. E essa é a luta mais difícil do jogo inteiro. Ok. Hora de ficar incrivelmente estressado. Oh! Oh! Ele consegue fazer combos. Ok. Ah... Yeah, eu vagamente me lembro de, tipo... Ah! Covardia ser... Espera aí. Utilizar... Ah... Model HX, simplesmente, para propósitos de cair fora. É absolutamente válido. Oh, qual é? Oh, pare! Yeah, uma coisa que... O... Omega faz, é... Simplesmente, arbitrariamente, se curar aqui. Realmente é algo bem legal, a propósito. Percebeu aquele mega combo que estava acontecendo ali. Yeah. Se eu não me engano... O Model F, tipo, nem sequer deixa ele ir para trás. Mas... Quando ele é atingido pelos ataques, então... Yeah, isso... Oh, peraí! Oh! Ah! 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 Como você consegue escapar daquilo? Eu não sei. Ele tem três barras de vida a propósito. Uh... Tipo... Zan... Ok. Ele sempre... Ah... Dá aquele corte para cima quando ele corre na minha direção, né? Oh! Não, não. Ok. Quando ele fica dando aqueles mini saltinhos... Significa caia fora. Uh... Yeah, eu não tenho ideia sobre qual seria a estratégia ideal de se utilizar contra o Omega, mas... Yeah. Nossa, mate. Eu acho que isso aqui seria uma ocasião perfeita para utilizar a Save Ascist. Simplesmente... Ok. Oh! Sério? Eu pensei que eu tivesse suficientemente deseado. Ah... Acho que o Omega é a ocasião perfeita para eu simplesmente... Uh... Oh! Ok. Você pode interromper aquele ataque. Ah... A ocasião perfeita para você... Oi! Olha o tanto de dano que aquilo fez. A ocasião perfeita para utilizar Overdrive do modo PX. Ok. Ele se curou. Mas... Ia! Eu também vou me curar aqui. Ok. Ah... Ok. Isso foi arriscado, mas... Tudo bem. Ok. Você pode fazer combo contra ele se você simplesmente for super agressivo aqui. Ah... Não sei como você conseguiria derrotar o Omega sem muito sofrimento, mas... Yeah! E agora nós liberamos... Oh! Eu tenho que voltar também. Eu tinha esquecido deste detalhe. Eu completamente me esqueci que você tem que voltar. E é por isso que... Ei! Lembra que eu tinha falado sobre... Achar que isso aqui ficaria um pouco complicado? Pois é! Eu estava pensando nisso. Porque... A volta é mais difícil. Ok! Mas... Mas está tudo... Tudo ok. A gente passou pelo pior. É fácil você morrer ali e eu tenho zero vidas. Então... Uau! Tem espinhos aqui. É sacanagem. Mas... Tudo bem! Tudo bem! O pior já passou. O pior já passou. E é isso o que importa no fim das contas. Ok. É só voltar e salvar. Ah... Para falar a verdade, eu não tenho certeza se é a melhor ideia do mundo. Eu já imediatamente salvar. Então... E é... Vamos não imediatamente salvar. Isso realmente parece como uma boa ideia aqui. Deixa eu simplesmente seguir em frente. Ir para cá. E olha só! Nós temos uma pedra misteriosa. Que eu absolutamente vou levar para o Flavio. Agora, eu não me lembro. Você precisa terminar o jogo primeiro. Se você precisa terminar o jogo primeiro, isso é extremamente sacanagem. Mas é... Deixa eu só salvar o jogo aqui. E... E é... Salva o jogo. Definitivamente. E vamos voltar para a base dos guardiões. Beleza. E é... A pedra misteriosa. Pode analisar ela para mim. Ok? Fala. Ok, você consegue. Ah... Reparar o Live Metal? Não. Não é através desse menu. Chegar para... Espera aí. Sério? Sério mesmo? E é... Ele simplesmente não está respondendo de maneira alguma ao Live Metal, então. Ok. Decepcionante. Mas você tem que terminar o jogo primeiro. Ah... Bom... Tanto faz. O importante é a gente ter conseguido. Ok? Vamos repelir a missão na área O. Yeah! Ok. A propósito. Para chegar na área O. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah... Basicamente eu me lembro de... Ah... Eu não sei se é a partir da área D3. Ok. Só pode ser realmente a partir da área D2 ou D3. Então... Tudo bem. Vamos nos teleportar para a área D2. E vamos salvar o jogo ali. Basicamente eu acho que as chances de Game Over são basicamente inexistentes, mas... Ah... Yeah. Basicamente... Ah... Segundo o que eu vi nos comentários, tem umas escadas que misteriosamente aparecem aqui quando você chega nessa missão e é a partir dela que você acessa a área O. Yeah. Essas escadas, na verdade, porque eu não tinha conseguido... Yeah. Yeah. A partir daqui. Ahm... Ok. Não tem motivo nenhum para eu ir para a esquerda a partir daquilo. Então eu simplesmente tenho que fazer um segmento de plataforma aqui sem cair. O que naturalmente é um pouco mais fácil dizer do que... Quer saber? Eu vou ignorar esses inimigos. Yeah. Bem melhor. E eu pensei que isso aqui fosse um segmento inteiro dramático, mas não. A propósito, tem um exército inteiro de Mavericks atacando para motivos que, honestamente, eu não tenho completa certeza. Eu acho que simplesmente para conseguir dar mais energia para o Model W, eu acho que é isso. Definitivamente, acho que é isso. Mas, honestamente, o negócio do Model W inteiro é um ponto do enredo que eu acho que não funciona super bem porque, sei lá, eu acho que dava para encerrar o envolvimento do Vile com a história sem problemas no final do 04 e, sei lá, pensar em algo mais interessante aqui, mas infelizmente não é isso que foi feito. O Model F absolutamente Model funciona para essa situação. Então, yeah, ok. Simplesmente mais disso. Então, se eu utilizar o Overdrive novamente, isso aqui extra funciona para essa situação. Ok. Quer saber? Não parece que eu estou consumindo muito Overdrive aqui com os meus ataques. Então, yeah, tudo bem. mais outra vitória comum para o Model F. O Model F não vai fazer você... Oh, eu acho que... Oh! É, eu ia dizer que eu já achava que eu estava no fim. Então, eu sou emboscado ali de surpresa. Honestamente, não é toda emboscada uma surpresa. Honestamente, eu acho que eu acabei de dizer uma patologia aqui. Se você tentar passar rapidamente para esse lugar, você provavelmente vai ser atingido por basicamente tudo, a não ser que... Ok, eu não sei como eu não fui atingido, mas tudo bem. Não sei que você utilize o Model F com Overdrive, eu acho, mas eu não sei. Ok, eu posso entrar aqui? É, olha, o jogo dá uma oportunidade de você salvar aqui e se teleportar, porque... Basicamente, faz todo sentido ter um teleporte aqui. Faz todo sentido ter um teleporte aqui. Não ter um teleporte aqui simplesmente seria uma inconveniência para quando você tiver que terminar o jogo. Ou será que vai ter um segundo teleporte? Porque o jogo vai forçar a gente passar por esse segmento antes de entrar na torre do Serpent? Eu não tenho certeza. Não, eu acho que vai ter um outro teleporte conveniente. Ou... Para falar a verdade, eu não posso afirmar nada. Ei, olha esse subchef de novo. Eu acho que o ataque carregado que deve fazer mais dano é o do Model F. Então, eu vou utilizar ele. Ok. E agora, op, dá uns tirinhos em você. E vamos ver quanto tempo isso vai durar. Ok. Será que ele tem braços de elementos diferentes? Eu não tenho ideia, para falar a verdade. Isso é algo que me deixa curioso. Ok, só um ataque é o suficiente para isso. Ah, não. Eu acho que isso aqui é realmente melhor você simplesmente utilizar... Utilizar o sabre carregado. Oh, qual é? Isso poderia ter... Oh, isso inclusive atinge múltiplas vezes. Está aí algo notável. Acho que isso aqui é tipo uma versão mais difícil daquele chefe que a gente já tinha enfrentado. Mas... Yeah. Agora a gente está chegando perto do fim da área. Eu acho que depois da luta contra a chefe aqui vai ter uma oportunidade de teleporte. Porque tem bastante área O aqui, depois de tudo isso. Oh! E então, ali estão Proinfus e Pandora. Simplesmente. Ah, agora a gente vai lutar dos dois contra você. Vai ser incrível, sem dúvida alguma. Porque é o Model W, etc, etc. O Model W vai dominar o mundo. E a gente ganha algo com isso. Ok. Oh! Yeah. Realmente, isso aqui vai ser uma tentativa que vai ter bastante sucesso. Com certeza. Ah! Meu... Eu poderia ter. Ok. Eu tenho que parar de, tipo, tentar atacar ali na primeira chance. Na primeira chance que eu tenho. Porque isso não dá certo. Isso simplesmente não é algo que dá certo. Mas tudo bem, eu já estava preparado para morrer ali para recuperar a gente. Ok. Vamos ser inteligentes aqui dessa vez. Eu digo cometendo o erro que eu disse que eu não ia cometer. Realmente tremendo da minha parte. Ok. São dois pulos, então, você dizia. Honestamente, isso é um padrão bastante Bowser. Ahn... E aí, como é que você dizia daquilo mesmo? Oh! Eu acho que eu sei como, mas sem certeza absoluta. Bom, eu acho que eu entendo, porque parece que você leva menos dano em algumas ocasiões ali. Oh, droga. E aí, eu deveria ter trocado para o modo H-X. Espera aí. Esse ataque... É... Isso aqui é uma situação Zelda 2? A propósito... Uh! Ah! Eu tinha esquecido completamente que o Prometheus atacava ali no final daquele ataque. Tipo, aquilo foi basicamente a X-Kill dos dois. Ok. Vamos passar aqui no Zelda 1. Então, senta. Ah! Não é fácil de X-A. Oh! Ok. Isso foi... Foi bom. Luta contra os dois. Basicamente, uma das melhores lutas da série inteira, a propósito. Tipo... Meu, Mega Man ZX e ZX Advent tem tantos problemas, mas tem os melhores chefes da série inteira. Realmente, um jogo de contatos, mas... E é basicamente metade do... Aham, o jogo não deixa a gente seguir em frente. Para falar a verdade, acho que você tem que voltar para ir para o Quartel General do Serpent, mas... E é basicamente... Ah, me desculpa, a gente vai falar para o Sourjirui, etc. Blá, 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 etc. Aham, a próxima missão vai ser a última missão, que a gente vai terminar o jogo. Realmente incrível, sem dúvida alguma. Aham, eu acho que tem alguns chips que a gente pode obter agora, que a gente não poderia obter antes, mas... Honestamente, não importa muito. Aham, e é... Você tem alguma coisa a dizer aqui sobre... Não? Nenhuma reação. Absolutamente nenhuma reação. Somente decepção, mas... Ah, tudo bem. Bom, e eu acho que a missão se resolveu sozinha ali. Possivelmente o enredo ali ia ficar um pouquinho mais dramático naquele momento. Enfim, o que eu queria dizer é que, tipo, 90% desse enredo são vilões simplesmente falando de maneiras obtusas. Simplesmente dizendo... Ah, você vai ter que me derrotar antes de eu falar mais sobre o que está acontecendo. Mas você vai ter que me derrotar umas 300 vezes antes de isso acontecer e... Ah, isso é cansativo.